A Assembleia Nacional Constituinte de 1988 introduziu o Sistema de Seguridade Social a ser promovido pelo SUS. A saúde tornou-se um direito universal, independente de raça, cor, religião, local de moradia ou orientação sexual. Em 13 de maio de 2009, foi publicada a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E agora, no finalzinho de agosto de 2013, o Ministério da Saúde e a CEPIR assinaram um acordo que prevê a implantação da lei para todo o país. O governo federal, as secretarias estaduais de saúde e as municipais, as suas representações, CONAS e CONASEMES, pactuam a implementação dessa política. Então, é uma política, hoje, de Estado e que tem responsabilidades em todos os entes federativos na sua implementação. Falar da saúde da população negra é falar da saúde do Brasil olhando para o povo. Até porque essa é uma pauta que veio do povo. É uma das poucas pautas na área da saúde em que o movimento social pautou o Estado com a necessidade de se constituir uma política específica. E por que isso é colocado? Porque a nossa construção social, ela se dá a partir do racismo. Então, o racismo, hoje, ele está muito impregnado ainda nas nossas relações. A sociedade brasileira, ela é constituída também a partir do racismo. E a política nacional e estadual de atenção à saúde da população negra tem como grande marca o combate ao racismo. O combate ao racismo institucional. E o reconhecimento do racismo como um determinante em saúde. Você tem que discutir a população negra no escopo do programa Juventude Viva. Por quê? Porque dada ao grande índice de violência entre os jovens negros de 18 a 25 anos de idade. Então, essa é uma linha de cuidado necessária. E você tem que discutir também a situação da criança e da adolescência negra que está na rua. Dentro desse escopo de 85% de composição da população em situação de rua. Hoje, para o Ministério da Saúde, nós contamos. Dentro da população em situação de rua, que é uma população completamente heterogênea, é uma população que tem um escopo muito grande na medida que você tem 85% de negros. Você tem pessoas que saem do interior do país para tentar a vida na cidade grande, não conseguem se fixar, acabam em ir para a rua. Você tem pessoas egressas do sistema penal. Quando eles terminam de cumprir suas penas e, na maioria das vezes, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, acabam ficando na rua. E a gente sabe também que a grande massa da população carcerária não é branca. É óbvio, a gente está falando, em termos numéricos, da maior população do país. Eu diria quase que o Brasil é negro. Por que não? A gente está tratando da melhoria da atenção à saúde das populações mais hipossuficientes, ou mais vulneráveis do Brasil, que são o povo da periferia, que é onde o serviço de saúde funciona precariamente, onde o médico não fica lá. O Estado brasileiro, desde a conferência de Durban, na África do Sul, o Estado brasileiro se compromete na construção de políticas de reparação às injustiças cometidas contra a população negra ao longo da história deste país. E o que são essas políticas de reparação? Políticas de reparação pressupõem que o Estado vai construir ações compensatórias que vão compensar, então, essas injustiças que foram cometidas em determinados momentos históricos ao longo da nossa Constituição. Nós não queremos punir os europeus ou todos aqueles descendentes de europeus que nos escravizaram. Nós queremos reparação para as vítimas nessa questão. E a saúde da população negra tem esse viés. É uma política afirmativa reparadora. Ela busca que olhe a população e que combata as formas legais que as instituições têm de constituir o racismo, que são esses marcos legais que são não dar a terra, não poder dar a escola, dificultar o andamento da população dentro do sistema único de saúde, tipo, eu entro na atenção básica, mas não consigo ser tratado integralmente. O que é não ser tratado integralmente? Hipertensão é uma doença racial étnica, pelo racismo também. Então, eu entro, eu sou diagnosticado, eu tenho hipertensão, fico oito anos sendo tratado com medicamento inadequado, não faço acompanhamento de especialista, não vejo se tem atenção. Então, isto é racismo institucional. Falta mais de 15 mil médicos no Brasil e eles não negam isso. Mas isso é um problema que está lá atrás. Quem é que regula a formação de médico no Brasil? Será que é o Estado brasileiro ou se é as corporações? E essa regulação, ela é prejudicial à população ou não? 1.500 cidades sem médico, 15 mil médicos faltando. Se tivesse esses 15 mil, quantas pessoas poderiam deixar de morrer? Quantas pessoas deixariam de sofrer? Quão melhor seria o tratamento dessas pessoas? Quanto não cronificariam essas doenças? E onde é que estão essas pessoas? Estão na periferia. Onde é que estão os negros nesse país? Estão na periferia. Na verdade, a atitude fala por si. O que é cara de empregada? O negro já nasceu para ser empregado? É isso que eles estão falando? Se isso não é racismo, o que é? Nós temos um modelo centrado no modelo de medicina europeu, mas mais no modelo capitalista americano, que é mercado, é livre mercado. Então, o modelo de formação nesse país da medicina é para o mercado, ele é capitalista. diferente do médico cubano, aonde o que não tem o valor significativo é o salário, porque é um outro modelo de sociedade. Nós temos uma política nacional, que foi a integral de saúde da população negra, que foi aprovada em 2009. Passou pelo Conselho Nacional de Saúde, passou por duas conferências nacionais de saúde, foi aprovada. E, felizmente, vem sendo, então, implantado no Rio Grande do Sul, a partir da atual gestão. E, a partir, então, desse ano, a gente deflagrou, coletivamente, uma estratégia de buscar a implementação da política o mais rápido possível, para garantir os direitos do cidadão brasileiro, a dignidade humana, é uma questão de direitos humanos. Afinal de contas, a escravidão, ela serviu para muitas famílias enriquecerem explorando o trabalho negro, e nós queremos, então, ser, de fato, incluídos, enquanto brasileiros e brasileiras, iguais a todos os outros, ter os mesmos direitos. Direito a acesso ao sistema único de saúde, que todos nós temos. É o que preconiza o SUS, que o SUS é para todos, e esse todos também, a gente, se a gente olhar a participação desses processos, do conselho, das conferências da população negra, é muito pequena, pelo tamanho e pela porcentagem que a população é. Nós temos um crescimento significativo da população branca no que se refere ao acesso a bens, serviços, etc. Se a gente for ver o crescimento da população branca, ele também é negra, ele também é significativo, porém, eles crescem em linhas paralelas. Essas linhas, elas não se encontram. Por que elas não se encontram? Porque o grande debate que está colocado aí é só social. Foram construídas políticas para diminuir as desigualdades sociais. E a política de saúde da população negra vem para quê? Para diminuir as desigualdades raciais no atendimento à saúde. Isso precisa ficar muito explicitado para que o trabalhador compreenda essa diferença e o quanto o racismo institucional ainda imprime modos de cuidado diferentes na atenção à saúde. Quantas vezes um ser humano tem de se reinventar? Tantas quanto foram necessárias para realizar o grande sonho. O meu era ser médico, só que para poder utilizar o estetoscópio tive de dar muitas e muitas voltas, começando pela música. Nasci em 1906 numa família gaúcha pobre, mas que nunca permitiu que os sonhos fossem sufocados pela dureza do dia a dia. Fui multi-instrumentista. Piano, violino, violão, bateria e tudo que tinha de instrumento de sopro era só me dar que eu saía tocando. Toquei em orquestras, rádios, bailes e no Dias Paris de Porto Alegre com gente como Lopes Ciro Rodrigues. Adorava a música. Mas não dava para viver só disso. Durante anos, fui condutor de bonde e só aos 36 anos de idade terminei o segundo grau. Entrei para o Serviço Público de Saúde como motorista de rabecão. Uma vez, um médico me disse que negro nunca poderia ser doutor. Foi aí que eu enfiei na cabeça que ia fazer medicina. Prestei vestibular por anos, mas a Faculdade de Medicina de Porto Alegre não me aceitava. Passei para a faculdade no Rio de Janeiro e embarquei para a capital federal. Com a interferência de Getúlio Vargas, consegui a transferência para estudar em Porto Alegre. Finalmente, aos 45 anos, me formei médico e fui trabalhar no Hospital Colônia Itapuã. Sabe o anel de formatura? Dei de presente para o meu pai, Franklin, o homem que me ensinou a nunca me conformar com os limites que nos são impostos. Nós negros também temos capacidade de sermos médicos, advogados, professores e tudo o que imaginarmos dentro desse país. Disse o doutor Veridiano Farias e eu digo, eu sou o Éder Luiz Farias, um cidadão negro brasileiro. Na semana que vem, vamos falar de anemia falciforme, uma doença hereditária oriunda da população negra diagnosticada há mais de 100 anos, mas que no Brasil só tem tratamento há 10 anos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto